Olha lá, a vida dele já tá descendo, tá tranquilo Boa, derrotado Quê? Mas eu tava de power up Opa, salve, salve galera Beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Primal Fear E galera, bora que bora, porque olha gente, mano, eu tô animado hoje pra fazer aquele Indominus acendido Gente, no episódio passado a gente fez essa criatura aqui, gente, que tá incrivelmente poderosa, tá gente? Incrivelmente poderosa, isso aqui é animal, tá? Tanto que colocaram o nome dela, gente, deram um nome muito top, mano, aí nos comentários, véi E também falando em comentários, cara, deixa já seu belo comentário aí, seu belo like, sua inscrição se não for inscrito Pra gente continuar com esse vídeo aqui firme e forte, beleza? E o canal também Isso ajuda demais, eu quero agradecer o feedback de vocês, que tá sendo insano aí no canal, beleza? E outra, tá saindo série nova no canal, gente, aí de Minecraft com mod de Pokémon, cara Modado, bonitinho, vai ser top, cara A gente vai conseguir montar nos Pokémon, cara Vai ser muito legal, mano Então, gente, bora que bora, beleza? Ó, eu quero já dar o nome dela aqui, gente, que vai ser de Radies, gente, opções Nome muito top, cara, aqui, ó Radies, grande Radies aqui, vai ficar show nessas criaturas Criatura, na verdade Bora coletar ela E vamos craftar já, gente, ó Desde já, a nossa criatura de hoje Que vai ser o Celestial Emperor, né, gente, ó Vamos botar aqui a Emperor A gente vai tá criando este cara aqui Todos os recursos já tem na base? Ah, tá de sacanagem Falta tudo isso, cara Falta o quê? Peraí, os Spirit e coisa eu consigo fazer Peraí Meu Deus, gente, tem alguma coisa errada aqui Tão me roubando, gente Ó, Spirit Tão me roubando, cara Não tem condição, não Oxi Eu farmo num vídeo, no outro não tem, cara Aí, ó Spirit e também o Chaos, né Chaos Orb Eu consigo fazer, tá tranquilo Recurso Pra isso eu tenho Show E agora, gente Vamos voltar lá pro Emperor E vamos tentar craftar ele aqui, ó Bora ver Craftou já o outro lá Celestial Soul Tá faltando Celestial Soul Aqui na base Ok Ok Não faz sentido Origin Wyvern Espino Carno E agitados Cara, eu derrotei mais de 10 Carno, mano Que foi isso, cara? Tá Pelo menos eu tenho os Origins aqui Dá pra gente derrotar eles, mano Dá pra gente estar derrotando eles Então, ó Vamos sair aqui E spawnar essas criaturas Já aqui, ó Com a Nossa querida Reaper, gente Já derrotar elas, tá? E também a gente precisa De Celestial Soul, cara Pra isso a gente vai ter que Caçar Celestial pelo mapa Mas isso aí a gente caça, velho Não é problema, não Vamos já pegar a Hades aqui, gente Cara, a Hades é incrível, mano Ela é sensacional, cara Sem sombra de dúvidas Uma criatura Insana, mano Insana, velho Eu tô Eu amei essa criatura Olha isso 10 milhões na mordida, cara Pelo amor de Deus, velho Isso aqui é absurdo Tá? É absurdo Show Já vamos chegar aqui E começar o spawn, tá? A gente precisa de Carno Espino Que eu vi E o Wyvern Beleza Vou começar aqui pelas Wyvern Vou spawnar uma Duas Três Wyvern Beleza Três Wyvern aí, ó Já lança aqui o ataque Ah, e falaram pra mim Que ela tá tomando muito dano Porque eu tinha esquecido De botar a Sela E verdade, gente, ó Vou colocar a Sela aqui nela E qual é essa daqui, ó Boa Agora ela não toma dano, velho Agora sim, gente Muito obrigado aí Quem comentou, cara Eu realmente tinha esquecido, velho Realmente, velho E ela realmente tava tomando dano demais Agora, ó Nem toma dano, velho 3 mil de dano Agora ela é ainda mais poderosa, mano Ah, já foi mais uma Wyvern aqui A outra, beleza Tributos da Wyvern estão no meu inventário, né Bora ver Tá, é pra estar aqui no meu inventário E agora vamos sumando aqui Alguns Carnos, né, gente Ó Um Dois Três Quatro Carnos, gente Quatro Carninhos aqui pra nós Aí, ó Ah, o problema do Carno é esse, velho Agora, ó Receba Ah, o Fofo é pulado, gente O Carno, ele fica empurrando a gente Agora foi na cara Nossa Será que um ataque só, gente? Acho que um ataque só, hein Pegou muito em cheio, mano Pegou muito em cheio, velho Eu vou jogar outro aqui Cara Que esse bicho chato, mano Eles empurram demais Agora já era Não foi um ataque só Mas foi dois, ó Com dois ataques a gente destruiu os Carnos Eles ficaram com bônus de casal, com certeza, né Daí eles ficaram um pouco mais resistentes Peguei mais uma Max Experience Potion E também os tokens de Carno, né, cara Maravilha Ó Tokenzinho de Carno Wyvern aqui Cadê o de Carno? Wyvern Carno Tá certo, tá certo Boa É, precisava de Spino também Pelo que eu tinha visto Cara, Spino é impossível, cara Eu derretei tanto Spino e faltou Spino Eu não acredito, cara Eu não acredito que faltou toque de Spino É porque tá comigo, né Ah, tá comigo os Spino aqui, ó E ainda tem mais cinco Spinos aqui, ó Vou enfrentar esses Spinos aqui Logo, cara Que é pra não faltar aqui coisa Ó, receba Mais quatro Spinos, gente, ó Boa Nossa, velho Ó, um ataque É porque eles tão com bônus, tá, gente? Ó, mais um ataque aí agora Já era Dois ataques é o suficiente, cara Tá lá Gol bonito agora, mano Já era Um já foi Dois Três E o quarto É, foi cinco Foi cinco Spino Nossa, nem tinha visto que foi cinco Então receba aí, ó Ó, esse aqui é o ataque mais fraquinho dela, gente Esse ataque aqui é muito fraquinho Agora esse, velho Olha isso, velho Meu Deus do céu, cara É muito animal, cara Chega a ser absurdo essa criatura, gente Na moral Beleza Eu farmei aqui o que eu precisava, tá Agora eu vou correr aí pelo mapa um pouquinho Pra gente farmar as Souls Celestiais Acredito que agora vai, gente Bora puxar Ah, faltou a Gentaves Poxa, sacanagem, cara Ai, velho Originha Gentaves E o pior que eu já derrotei bastante a Gentaves também, cara E ainda assim faltou a Originha Gentaves Tudo bem Vamos derrotar a Originha Gentaves aqui agora, ó Next, next Radies Vamos derrotar um monte de Gentaves aqui Que eu tenho, cara Show de bola A Gentaves aqui eu tenho o que? Eu acho que ainda tenho 10 Gentaves, ó Vou spawnar Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco a Gentaves Beleza Aí, a gente já precisa de duas lá Isso aqui tá o suficiente, ó Boa Já acertei aqui, ó Um hit bom nelas Aí, ó Cara, olha isso A vida delas, mano Por que que elas tão Ah, elas tão farmando corpo É umas vacilas mesmo, né, velho Então receba aí, ó Mais uma vez Show Já era Agora a vida delas é água, mano Olha lá Cara, nem consigo ver, velho Mas elas tão tomando muito dano, mano Acho que vai morrer, hein Será que a gente vai precisar atacar de novo? Vai, porque elas ficam saindo do fogo, né Agora já era Boa Derrotei todo mundo Quatro Só falta essa vacila aqui, ó Cinco Show Ganha alguma Max? Não A Gentaves não dá muito Eita, pega, gente Só pulou pra base, gente Aqui Muito bom Show Eita Cai na cabeça do Molera Top Molera Top Mano, eu não sei falar o nome dele Beleza É, vamos correr E agora sim a gente vai conseguir Craftar esse Indominus, velho Pelo amor de Deus, cara Já tô de saco cheio, gente Emperor Ai, maravilha Vamos botar aqui os Tribute, né Tribute de A Gentaves Corre pra cá E agora sim, velho 3, 2, 1 Uh, cara Agora derrotar esse maluco Eu vou derrotar ele com a Hades, tá, gente Porque, cara Mano, a Hades é incrível, né E aí a gente vai sair pra farmar com ele Tá certo? Que, na verdade Ele vai se tornar esse cara ali, ó Aquele cara ali, né É o nosso É Emperor, né, gente Ele é o nosso Emperor E ele vai se tornar Acendido, né Cara, igualmente foi a nossa Como é que fala? A nossa Reaper Cara, muito top Já vamos segurar aqui, ó A tecla Control Next, next Hades Vem cá, minha querida Tô cheio de criatura no inventário, gente Mas Tá, ouço Eu tenho que organizar isso aí Mas Também não tá atrapalhando tanto, não A gente já tá no patamar e final do mod Querendo ou não, né Ó Pou Lapada aqui na Racha Peraí, gente Bora pegar aqui e spawnar O bichão Véi Eu tô Assim, ele pode ser um desafio Então eu vou colocar essa poção de vida aqui na nossa Hades Véi Só pra prevenir Né, gente Vamos prevenir aqui É melhor prevenir que remediar, né E ó Lá vai, mano Eita, pega O bicho é grande Só recebe, véi Oxi Olha isso, cara Olha isso Um ataque Dois ataques Véi Cara, a Hades é incrível, véi O quê? Eu não acredito, cara Eu esqueci de ativar o Power Up Meu Deus, cara O que que tem na minha cabeça, gente? Ai, caraca Deu ruim, véi Corre, vagante Cara, por que que Toda vez eu passo por aqui Agora não deu Vai, 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 vai Bora, 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 bora Vamos correr lá, véi Vamos correr lá, mamaquinho Vamos, meu querido Ó, CTRL C Véi Acaba com ele, minha querida Vai Ó lá, ó A vida dele já tá descendo, gente Já tá tranquilo, ó Boa, derrotado Quê? Mas eu tava de Power Up Ah, ele bloqueia, né Que safado, gente Me enganou duas vezes, véi Tá, mas ele não derrotou Nenhuma criatura minha E eu derrotei ele Isso é o que importa, tá Cara, por que que eu tô pesado? Ó lá, tá dizendo que eu tô pesado Se eu tá pesado Que jogo nojento, cara Ó, pra... Quando acontece isso, gente É só jogar algum item fora Tipo, ó Vou jogar esse polímero Daí a gente Fica de boa É só um bugzinho do... Do jogo Cara, ainda tem um bicho Atacando ali, ó Eu nem posso sair, gente Porque tem fogo aqui no chão, ó Ó o tanto de giga, mano Cara O que tá acontecendo ali, cara? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó Meu Deus, cara Aê, derrota esses bichos Vacila aí, mano A Hades tá tranquilaça, gente A Hades tá tranquilaça, véi Tá tranquilaça Show de bola Mano, olha o tanto de bicho, cara Ah, vai tomar banho, mano Mataram meu mamaquinho Qual é a Hades? Ataca aí, véi Véi Por que que ela não tá atacando o bicho? Morri Cara, por que que ela não tava atacando o bicho? É, gente Tragédias acontecem Mas, olha só Ele não foi farmado Nossa, o jeito que o coitado A Mixi tá bem Tá Vamos pegar ele aqui Né, gente Tadinho, cara Tadinho Enfim, vamos subir na nossa Amigona Que ela mal tomou dano, cara Tá tranquilaça da vida Vamos pegar aqui os itens Bora ver o que é que veio É, não veio nada assim De especial, né, gente Que a gente realmente precise Agora no momento, né Tudo isso aqui É descartável Deixa aqui, né Larga a mão O que eu quero tá comigo, gente Que é O precioso item De acender o nosso Emperor Vamos acender ele aqui Olha que criatura legal Já vamos pegar ele aqui Abrir o inventário Tirar essa cela dele Tá, gente Boa Segura o E nele E a gente tem aqui Converto Extras Versão Remova a cela Beleza Converti, né Pelo jeito Aí eu converti ele Pra versão do Extras, né Agora ele é pra tá Melhor Digamos assim E agora a gente pode Colocar este item Nele, né, gente Que é o item De ascensão, ó Emperor Ascension Legal E agora a gente, ó Acende Dino Mano Esse bicho vai ficar Destruidor, gente Ó lá Será, véi Será que vai Na verdade Não sei, gente Ó lá, ó Cara, lindo tá, mano Lindo cê tá, véi Mano Que bicho bonito, cara Meu senhor, gente Cara Gente, se um Um é Hades Qual vai ser o outro, hein, gente Qual vai ser o nome Desse daqui Diz aí, gente Qual será o nome Desse Emperor Aqui em nome dos Rex, mano Ah, Reaper Hades, ó É, em nome dos Rex É, um Mil e trezentos Acho que é a melhor Que a gente tem Essa daqui, na verdade É a melhor Show Só pra um Triskin de nada, né Beleza Ó, menino Olha isso, cara Que coisa Insanamente linda Tá Bora testar ele já, né Como eu falei Power Up ativo Show de bola Vamos ver aqui O dano desse carinha, ó Inicialmente Um milhão de dano Cara Ó A gente pode dizer Que é bom Cara Sendo sincero Bora ver, gente Eu não vou falar Muito não, né Agora Porque senão A gente vai se arrepender Ó, ele veio com 187 pontos, cara Ele tá praticamente Igual a Reaper Né, na questão de status É, a mordida Realmente é um milhão Aqui, gente Um milhãozão Na mordida Habilidade dele Botão direito Ele tem a sua Baforada Como ele mantém, né 452 mil Na baforada Sem upar A tecla C Dele Ele tem um rugido Comum Que não faz nada Beleza Ó Na verdade Ele era o X O C É a mesma habilidade Né, gente Que ele Estoura espinho Pra todo lado Mas é uma habilidade Fraquíssima Dele aqui, cara Muito fraquinha Não tem muita serventia O R não faz nada O Q também não O também não Então é só isso É literalmente isso Esse cara aqui O potencial dele É a baforada E lembrando Ele é uma criatura Que ele Não nada Ele afunda Então a gente tem que Tomar cuidado aqui Ok Show Vamos acabar com todo mundo aqui E vamos sumonar um Origin Para testar ele Antes de deixar ele Max Experience Né, gente Que inclusive Já vou até Colocar aqui nele A Max Experience Potion E também, cara Uma poçãozinha de vida aqui Só Pra gente Sumonar um Origin E ver Se ele vai ser forte Ou não Contra esse Origin Vamos chegar ali No meio que o campo de batalha Né, gente Ó Vamos pra cá Quer um local legal? Derrota essas criaturas aqui Ó O demônio que é importante Eu tô precisando de Soul Derrota Olha isso, cara Pra derrotar um demônio Que ele demora, velho Cara Sinto muito, gente Mas Tem muito que melhorar aqui, hein Bora ver Ó Eu já vi Que pra derrotar um Origin Vai ser osso Vou sumonar um Rex aqui, ó Sumonar o Rex Vamos baforar nele Hum 90 mil por hit Da baforada, cara Aí o Rex ainda entra Dentro do bicho E fica bugado Sério Aí não toma dano Ai, gente Na boa Aí não, hein Aí não, hein Amigo Aí você me decepciona Demais, cara Nem adianta, tá, gente Ó 107 Cara, tem um Oxi Véi Não adianta, cara A gente vai ter que upar ele Senão a gente não Ó lá Ah, cara Pelo amor de Deus, ó Ó lá O Rex entra dentro, mano Misericórdia Eu odeio isso, cara Tá Bora upar ele, velho Ó, vou upar aqui a vida já Né Upar a vida Eu upar um pouco do speed dele Que ele vai precisar Que ele é lento pra caramba Olha só Mais vida 2,50 aqui, ó Em dano E é isso, cara Não tem desculpa Ele tá upado Não tem desculpa mesmo É uma criatura Que é pra ser forte Mas não é, gente Infelizmente Ele não é Tá Eu tenho itens de acender dino E Se pá É No próximo vídeo, gente Eu vou acender o giga E vocês vão ver A diferença Que é Do giga Pra esse cara, velho Era pra Tipo existir O emperor giganotossauros Não em domínio dos Rex É que esse cara aqui Cara, que cara fraco, mano Na moral, gente Ó, vamos ver agora, né Vamos ver agora Se a gente vai Ó, tá dando Dois milhões Na mordida aqui No rex, né Ok Vamos baforar nele Não pega, velho Que agonia Tá dando Dois milhões Aqui na mordida Vou usar o ataque Do C Aqui, ó Nele Nem faz, cara Aí, fez agora Duzentos mil de dano Olha lá Sobe aqui Aí, ó Bafora Olha lá, ó Tá dando um milhão Mais ou menos aí Na baforada Bonzinho, bonzinho, gente Só que, ó O Rex Que agonia Isso me dá muito Agonia Vai me dar um nervo Não funciona, cara Não funciona nada Nada funciona Nada Olha lá Já era A gente tá preso Que agonia, cara Misericórdia, mano Eu odeio isso, cara Odeio isso Odeio isso, gente O bicho literalmente Fica Trapado dentro da pessoa, mano E a gente não consegue Fazer nada Olha lá Vou tentar acertar A baforada aqui No Rex, né Ó, dá um dano bom, gente Quando acerta, ó É, véi É Ah, cara Nem se compara, cara Não, olha lá Já vai Já não pegou Misericórdia, mano Não dá, gente Não dá pra usar, não Ó, vambora Vambora pra cá Pera aí Sai Vamos, vamos, vamos É bonito Mas também só Não passa disso, gente Ó, a mordida dele Dá 12 milhões, cara Tipo assim A Reaper dá 10 milhões Na mordida Cara, a diferença É muito pouca, sabe É muito pouca E a Reaper tem habilidade Ele não tem nada, cara Ó, tem a baforada aí Ó Assim, gente A gente tira uns Uns 50 milhões de vida Mais ou menos Nem isso, cara Nem isso Credo, gente Na boa Quem concorda comigo, gente Aí, ó Deixa nos comentários, gente Ó Eu tô tentando usar o bicho Mas Ó lá, ó Ó lá Véi Isso é muito bugado, cara Na boa Credo O bicho tá nadando agora Não vai, véi Misericórdia Continua, coleão Me ajuda aqui, véi Acho que você dá mais dano nele Do que eu Credo, véi Ó Sério, gente É descomunal É tipo assim É tipo isso, ó Se eu chegar aqui longe Ó, no nosso inventário E procurar Deixa eu ver aqui O Cadê o nosso Giga, cara Vamos ver se a gente Acha o Giga aqui, ó O Giga tá aqui dentro A copa de área de celestial O Giga Esse cara aqui, ó Sem tá acendido Sem tá acendido Bora ver, ó Ó A baforada dele Dá 510 Tipo A diferença de 400 mil Habilidade Ó lá, ó Olha isso, cara Gente É um sé Ele nem tá com power up, tá Vou ativar o power up aqui Ó Cara Ele já dá mais dano Tá vendo, ó Que o próprio Emperrou Acendido Ó lá Olha isso Olha a vida do Rex, cara Pô, véi Não tem nem comparação, cara Não tem Se quando a gente Acender esse Giga Esse dano Dobrar Ele vai ser tão bom Quanto a Reaper É, meus amigos Mais uma vez O Giga aqui, ó Provando que ele é O mais poderoso Dos celestiais Não tem pra outro Não tem Mas, galera Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Espero de verdade Que vocês tenham curtido Não esquece aquele like Ajuda demais o Mano Vagante Valeu, falou Fui, maninhos Tchau 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 Tchau